Música Este vídeo é um oferecimento da churrascaria Pitim, nos autos de piedade. Ração nas casas, diz que ração 1533441993 Música 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 Olá amigos, eu sou Rogério Araújo, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, não deixe de curtir o nosso vídeo, também inscreva-se no nosso canal, assista nossos vídeos anteriores, e participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom!